O que você escreveu? Começou, comecei, você é amigo de NEM? Acho que eu não tenho amigo de NEM O que é que é NEM, brô? O que?! Ah, brô, vem de vez, brô Você vai falar em Inês na próxima, eu quero dizer, irmão. Boa noite, obrigado, suporte, irmão. Blá, 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 blá. Rebole, below. Tchau! Vou botão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá cara, aqui meus amigos Chico de Marc Música 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 Música